Música Entre o rumor das elmas circulares O bicho de águas passa azul vibrando Outro ar das bombadas, dois combates Após o hino, o festival soando Eu vou arrancando, o óleo embarcando, o petróleo jorrando O progresso chegando, todo o Maranhão Todo o Brasil vai ouvir e falar do meu Maranhão Música Entre o rumor das elmas circulares O bicho de águas passa azul vibrando Outro ar das bombadas, dois combates Após o hino, o festival soando Outro ar das bombadas, dois combates Após o hino, o festival soando Após o hino, o festival soando Salve, pátria, pátria, mata Maranhão, Maranhão, o peço de heróis Mulher guerreira Primeira governadora brasileira Uma nova geração que trabalha Com sinceridade, com pertença e honestidade É Roseana Um governo que faz Pra fazer muito mais Pelo nosso Maranhão É Roseana Um governo que faz Pra fazer muito mais Pelo nosso cidadão Mulher forte Mulher guerreira Mulher guerreira Primeira governadora brasileira Uma nova geração que trabalha Com sinceridade, com pertença e honestidade É Roseana Um governo que faz Pra fazer muito mais Pelo nosso Maranhão É Roseana Um governo que faz Pra fazer muito mais Pelo nosso cidadão É Roseana Sarnay O trabalho pra fazer muito mais É Roseana Sarnay Oceana Sarnay Outra vez pra fazer muito mais Chegou a hora de acanar com a prazo O Maranhão é grande, rico e forte Chega de tanto abandono A gente não tem dono O povo quer ser livre Eu quero estudo pra ter um futuro Quero saúde para trabalhar Eu quero oportunidade É minha dignidade pra vencer O Maranhão pra todas as famílias Com competência e honestidade Eu voto Jackson Nossa libertação Meu irmão Quem já cuidou também de São Luís Agora vai cuidar também do Maranhão Nosso doutor Nosso governador Já sou doce Já sou doce Trabalho, saúde, educação Já sou doce Já sou doce Já sou doce Meu voto de libertação Já sou doce Trabalho, saúde, educação Já sou doce Trabalho, saúde, educação Já sou doce Já sou doce Meu voto de libertação Já sou doce Já sou doce Já sou doce Trabalho, saúde, educação Já sou doce Já sou doce Já sou doce Se na vez passada ficou pela estrada E o seu coração sofreu Isso já é passado, ela aprendeu o recado E nova chance Deus lhe deu Oceana voltou diferente Do jeito que a gente gosta de ver Ela voltou por tudo, trabalhando duro Fazendo acontecer, fazendo acontecer Tá fazendo estrada, construindo casa Fazendo o Maranhão crescer Cuidando da saúde, da educação Dá gosto de se ver Eu vou com ela, eu vou, eu vou Eu vou com Rosiana, eu vou Ela é competente, ela é experiente E merece ficar, e merece ficar Eu vou com ela, eu vou, eu vou Eu vou com Rosiana Tá todo mundo vendo o que ela tá fazendo Não pode parar Tá todo mundo vendo o que ela tá fazendo Não pode parar Não se tira a nuvem lá do céu Não se separa a abelha do seu mel Criança sem brinquedo Amigo sem segredo Amor sem coração Não se pode separar Não, não A melodia da canção Não se pode separar O amor de Rosiana pelo Maranhão Não se pode separar O amor de Rosiana pelo Maranhão A história vai mudar Pode acreditar Não tenha medo Não tenha medo Levante esse olhar 50 anos cansou Agora a alegria vai chegar A esperança tá no ar Vamos todos dar as mãos Por justiça e honestidade Pra mudar o Maranhão Vem com a gente pra ser feliz Mande toda a tristeza ir embora Quando o povo quer a mudança Bote fé, não tem jeito não Bate no peito com emoção Pode cantar É Flávio Dino Governador do Maranhão Deixa o povo dizer Falar de coração Eu quero Flávio Dino Quero ver feliz o Maranhão E ninguém vai poder Calar a minha voz Eu quero Flávio Dino O Maranhão é de todos nós Deixa o povo dizer Falar de coração Eu quero Flávio Dino Quero ver feliz o Maranhão E ninguém vai poder Calar a minha voz Eu quero Flávio Dino O Maranhão é de todos nós Porque o Maranhão é de todos nós E meu coração tá querendo mais Onde havia medo a justiça Aquele tempo ruim ficou pra trás Agora eu posso ver a igualdade Cuidando do meu povo mais de perto Deixa a mudança seguir em frente A gente sabe que tá no rumo certo Deixa o tambor bater novamente Gritar bem alto com força e amor Quero ver Flávio Dino de novo Nos braços do povo ser governador Vem Maranhão com Flávio Dino Vamos juntos é Flávio de novo Eu quero Flávio Dino Governador nos braços do povo Vem Maranhão com Flávio Dino Vamos juntos é Flávio de novo Eu quero Flávio Dino Eu quero Flávio Dino Governador nos braços do povo Deixa o tambor bater novamente Gritar bem alto com força e amor Quero ver Flávio Dino de novo Nos braços do povo ser governador Vem Maranhão com Flávio Dino Vamos juntos é Flávio de novo Eu quero Flávio Dino Eu quero Flávio Dino Governador nos braços do povo Deixa o homem trabalhar